Em Governador Valadares, um incêndio de grandes proporções mobilizou o corpo de bombeiros na madrugada dessa quinta-feira. Aí, ó, o fogo começou em um galpão de ferro velho no bairro Altinópolis. Misericórdia! A reportagem aqui, ó, pode balançar. A loja fica na rua 7 de setembro, no bairro Altinópolis. O teto ficou totalmente comprometido. Estabelecimentos vizinhos foram atingidos. Este vídeo, gravado por uma moradora, mostra as peças dos veículos queimadas. Na mesma imagem, os estragos dentro de alguns apartamentos que fazem fundo com o galpão. Nós fomos acionados por volta de meia-noite e quarenta, né, da madrugada de hoje. Então, as equipes foram designadas para o local para fazer o combate às chamas. Então, o incêndio já tinha adquirido grandes proporções, o incêndio num galpão. Comércio de peças usadas, né, de ferro velho. E é um incêndio que já estava se propagando para as edificações vizinhas, né, que também trabalha com peças de veículos. E aos fundos do galpão, né, faz divisa com edificações, uma edificação multifamiliar, né, são os apartamentos aos fundos, né, que tinha visada direta para o galpão, né, janelas que dão para o galpão. O trabalho de combate às chamas durou quatro horas. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer os levantamentos que vão apontar o que provocou o incêndio. E também a defesa civil será acionada nesse sentido para poder fazer uma avaliação, né, dos danos estruturais causados porque o telhado veio a colabar, né, parcialmente. Então, tem que fazer essa análise aí para saber a questão da... qual foi a forma que foi atingido, né, a estrutura. Após apagarem as chamas, os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo para evitar possíveis focos. Segundo a corporação, não houve feridos. Nós fizemos as buscas no interior das propriedades, né, e principalmente, né, a nossa preocupação maior eram as residências, né, que ficam aos fundos e não foram identificadas vítimas no local. O local foi isolado pelas equipes. O prejuízo ainda será calculado pelo dono. E prejuízo, né, a gente fica na torcida, né, para que tenha seguro e essas coisas para a pessoa não ter tanto prejuízo material assim, né.